O nosso diretor-geral, Sônia Júnior, está falando excelente o nível desse debate educativo, totalmente diferente do que é vinculado pela mídia tradicional, conservadora, hegemônica e golpista. Parabéns aos três convidados e à nossa equipe de produção. E viva a mídia alternativa! O Inácio Carvalho está perguntando, gostaria de saber do Tavares qual é o grau de interferência dos patrões na mobilização dos petroleiros? Historicamente, não ocorre desabastecimento com apenas três dias de paralisação, como ocorreu neste caso. Nesse caso, os interesses entre patrões e trabalhadores estão coincidindo? Eu não sei se ele queria falar dos petroleiros ou dos caminhoneiros. Está meio dúvida aí na questão, mas eu digo o seguinte, o interesse dos caminhoneiros, na verdade, é de resolver o problema deles. Se tem um ou dois empresários no meio, a gente está apurando para saber se isso é verídico ou não. Eu não posso chegar aqui e afirmar que tem empresários lá fazendo o movimento grevista. O que eu acredito realmente é que os caminhoneiros estão parados e que este é um recado diretamente para o Palácio do Planalto, para mostrar porque eles dizem que os caminhoneiros eram uma camada de vagabundo e preguiçosos, que não queriam trabalhar. E o caminhoneiro está provando que nós não somos vagabundos e não somos preguiçosos. Nós somos pessoas de bem, trabalhadoras, para desenvolver o nosso país. O que nós não aceitamos são ladrões, safados, no comando da nossa nação. Isso nós não aceitamos. O caminhoneiro tem um papel fundamental no desenvolvimento do Brasil. Além disso, 65% do PIB brasileiro é transportado sob caminhão, sob o transporte de carga rodoviária nesse país. Então, não adianta. Os países mais desenvolvidos têm ferrovias, hidrovias, aeroviário. Tudo isso é benéfico, pode trazer à vontade. Agora, o caminhão, companheiros, nunca vai acabar no país. Em lugar nenhum. Porque o avião vem para o aeroporto, mas para ele transportar a mercadoria, tem que ter o caminhão para levar até o aeroporto. E para aquela mercadoria chegar ao cliente, tem que ter o caminhão também para transportar até o supermercado, até a porta do cliente. Então, o caminhão não acaba nunca. Então, vagabundos, safados, estão lá no Congresso e chamando o trabalhador de vagabundo. Eles, sim, são vagabundos que não fazem nada para esse país, só isto aqui. O desabastecimento, se o trabalhador entender, como hoje a Petrobras aqui e as demais distribuidoras de petróleo estão paradas, com três dias há, sim, desabastecimento total na cidade e no estado do Ceará. Se parar por três dias, há desabastecimento total. Por quê? Primeiro ponto. Os postos não têm estoque suficiente. Os postos hoje trabalham basicamente com a venda do dia. Então, ele vendeu 5 mil litros hoje, ele pede 5 mil litros para amanhã. Então, ele não tem estoque. Então, se não houver abastecimento, vai ter desabastecimento total. Mas não adianta o corre-corre para os postos para fazer de fila, porque vai aumentar a gusta daqueles maus empresários, que vão fazer, como em outras capitais, aumentar como em Pernambuco, para 8,98, quase 9 reais. Esse foi bem feito, recebeu uma multa de 500 mil reais e o posto dele foi fechado. São Paulo chegou a 10 reais, Brasília chegou a 10 reais. Isso é um absurdo, os atravessadores desses, tá certo? Não adianta você levar 3, 4 galões, botar no seu carro para mandar encher. Deixa o teu carro em casa, compra uma bike, vai andar de bike, vai para o trabalho de bike, abastece o seu carro de álcool, não bota gasolina, não. Nem na tua perua, não bota óleo de dívidos também, não. Vai, procura uma bike, um jeque, vai se virar, tá? É dessa forma. O Inácio Carvalho aqui corrigiu, não é petroleiros, e sim caminhoneiros. Ok, Carvalho, a gente conseguiu o capital que você estava querendo dizer. E a Azelina Silvano diz, como vocês admitem caminhoneiros com faixa pedindo intervenção militar? É para bater nos grevistas? Quem já viu militares admitirem greve? A gente já está falando bastante tempo sobre isso, justamente. Primeiro que não é vocês, o Tavares é da categoria dos caminhoneiros seletistas, então ele não tem, digamos assim, ação direta sobre essa greve. O máximo que ele pode fazer é apoiar o Tavares. E tem que se respeitar a ideologia de todos, né? Você tem que respeitar a opinião de todos. O máximo que você pode fazer é tentar convencer que ele está errado. É verdade. E também é que dizer que ninguém concorda com isso aqui, de forma alguma, a defesa de regime militar, ainda mais quem lida com o campo de luta todo esse país. Enfim, conheço bem. Ela está falando do que está falando de Itajaí e Santa Catarina. a gasolina já chegou a R$ 9,99. É brava, hein? É brava, Adilho. É. Agora vai ver se o frentista aqui está lá bacendo, se esse pobre tem um salário decente, se esse pobre tem um vale de refeição e uma cesta básica, é só lucro. Só lucro para cadeia. tchau. Obrigado.